Acabaram de eliminar aqui um nova Raptor e a tropa tá toda reunida. Opa, tem um espinossauro ali e um tiranossauro X. Eita, nossa, na verdade tá cheio de bicho. Ah, tem um atrás de mim. Ali, acertei. Beleza, foi embora. Vamos correr pra cá. Eu tô escutando muito grito aqui atrás. Beleza, recarregar. Tá, tá tranquilo, já demos ali assistência. Tem um carinha precisando de nós. Correu pra lá. Será que vai chegar aqui? Não. Caraca, velho. Que sinistro. Todo mundo foi eliminado ali. Vamos recuperar vida porque a gente tá precisando. Aí, ó. Vambora. Retornar aqui para o combate. Cruzou pra lá. O problema é que eu não posso ficar atirando aleatoriamente. Até porque... Caraca, espinossauro. O maluco do nada. Eita, nossa. A gente deu ali uma assistência sinistra. E depois fomos devorados. Sem piedade. Ó, toma. Tirar no Saro Rex. Derrubado. Mais uma assistência. Nossa. Passou um carno na minha frente. E agora tem esse bicho aí, o novinha. Acertei. Beleza. Consegui tirar bastante vida dele. Opa. Tá vindo um aqui. Nossa. Tomei. Aí, vai cair, vai cair, vai cair. Aí. Pronto. Ah, esse frego era meu, rapaz. Ladrão. Aí, estou recarregando agora. Passou ali um Dilinho. Caraca, o Dilinho eliminou o maluco na nossa frente. Ô, o Dilinho tá aqui. Não. Toma. Não. Caraca, Dilinho sinistro. Opa. Já estou escutando o tiranossauro. Clássico. Tem que ter, né? Vamos indo aqui. Mais gritos agora. Ah, olha lá. Eu acho que era um Nova que passou. Ó, o pessoal tá reunido. Já tomei uma só pra ficar esperto. Vamos derrubá-lo. Muito bom. Ô, o tiranossauro. Aí, vai cair, vai cair. Caiu. E o carnotauro também vai. Caiu. Eliminei o carno, velho. Mas foi eliminado pelo espino. Eu acho que já tá na hora da gente fazer aqui um churrasquinho. E tá aqui o nosso primeiro. Volta aqui. Pra onde ele foi? Pra cá. Nossa, não consegui salvar a mulher. Ela tava sendo devorada. Tá, tudo bem. Continuaremos correndo aqui. E catando dinossauro. Tipo esse aqui, ó. Tá fugindo. Olha lá, ele tá correndo de nós. Tô indo atrás dele. Ele deve tá se recuperando aqui. Vamos ver. Tem alguma coisa aqui? Não. Ué, sumiu. Eu tava bem atrás dele. Conseguiu me driblar. Passou ali um tiranossauro Rex que eu enxerguei. Vamos ir correndo aqui. Ó, mais alguns tiros. Olha só que sinistro, velho. Olha só isso aqui. Ui. Toma fogo. Eliminei. Caraca, solei, maluco. O alossauro. Um trabalho. Tá, vamos correndo ainda. Porque temos muitos dinossauros para abater. Tá bem parelho até. 45 a 40. Eu acho que a gente consegue. Vamos lá, recarregando. Olha o óculos desse cara, velho. Caraca, parece dois limão na cara dele. Caraca, tá tendo muita batalha aqui. Toma carninha. Vamos botando fogo. Passou um carninha aqui. Nossa, fui pego pela retaguarda. Tá, vamos parar com a brincadeira porque tá 54 a 53. Eita. Não, eu vou ser eliminado. Nossa, fogo e fogo pra tudo do teu lado. Girando fogo. Ok. E aí? Consegui escapar. Beleza. 58 a 54. Vamos correr aqui pra recuperar. Pronto. Cheguei. Aí, ó. Vamos ver se localizamos algum carnívoro pra gente caçar. Aqui, ó. Caiu já. Beleza. 1 minuto e 50, praticamente, tá 62 a 59. Caraca, velho. Estamos chegando perto. Vamos lá. Não podemos vacilar. Aqui, ó. Toma fogo. Aí, vou eliminar ele. Vou eliminar. Ah, vai cair, galera. Vai cair. Saiu correndo. Vamos atrás. Olha lá ele. Toma. Não pegou. Toma. Pegou. Vamos atrás, vamos atrás. Vambora. Recarrega aqui. Porque qualquer coisa eu jogo de longe. Eita, tem aqui atrás. Passou. Não sei pra onde foi. Tá ali, ó. Tá fugindo. Ah, o cara não já conseguiu recuperar essa hora, velho. Toma. Acertei. Nossa, passou aqui. Vamos lá. Ah, fui eliminado. Ele teve a ajuda do Raptor. Senão, ele teria sido eliminado. Não. Tava tão próximo. Ó, tá passando aqui. Toma mais foguinho. Cruzou pra cá. Ali, ó. Toma. Fugiu. Nossa. Passou alguma coisa aqui. O cara não tá roxo. Correu pra lá. Eles tão fugindo, galera. Nossa, olha que estratégia. Eles batem e correm. Como é impressionante, cara. E tipo, deixa o outro finalizar. Ah, não tô vendo nada. E deixa o outro finalizar, basicamente. É, já era. Infelizmente, não deu esse round para a gente. Quase conseguimos. Mas, foi por pouco. Agora, faltam nove segundos. Já vai acabar. Infelizmente, perdemos agora de uma distância de dez pontos. Então, já era. Mas, tudo bem. Vamos como dino agora. Ó, já tô enxergando eles ali. Tô agachadinho aqui. Eles nem me viram. Vamos correr e pegar aquele lá, ó. Aqui, ó. Tem um sozinho. Turma. Peguei. Já era. Eliminado. Não. Ah, me eliminaram. Eu peguei o cara que tava sozinho ali, ó. Muito bom. E um por um. É o que fiz ali, ó. É o que morri e é o que matei, né. Olha só. Seis a três agora. Vamos indo. Tem um agachado aqui, ó. Mas, vamos lá. Eu tenho que tentar flanquear. Eu acho que é uma boa ideia. Como, né, Raptor. Ou V-Raptor, no caso. E tá a nossa galera aqui. Recuperando. Ok. Acho que eu vou seguir até um deles. De repente, eu vou com esse Acro aqui. Vamos lá. Ou com esses Raptores. E aí? O que eles querem fazer? Tão tudo reunido. Ó. Parece até filhotinho. Ou o cara mordendo ali ele. Loucaço. Vamos lá, então. Patrulhando aqui junto com o Acro. Nossa. Alguém tacou o Molotov de longe. Toma. Aí. Aí. Tô dando mordida. Não. Corre. Corre. Escapei. Aí, consegui escapar. Caraca, velho. Vamos recuperar e voltamos para a batalha. Calma aí. A gente não pode dar bobeira. Vamos lá por aqui. Toma. Dei mordida. E pulamos pra cá. Driblei. Aqui, ó. Toma. Eliminada. Aí. Ó o cara aqui. Ó o cara aqui. Eliminado. Muito bom. Caraca, a gente tá sinistro. O cara é patente alto. É melhor de grosso. Pelo amor de Deus. Qual foi? Mais um aqui. Aí. Vou eliminar. Vou eliminar. Aí. Tá fugindo. Ele tá fugindo. E foi eliminado. É isso aí. É isso aí, galera. Conseguimos realizar aqui uma sequência épica. O bravo tem nome. Ó o pessoal tá correndo. Cruzou um aqui. Ali, ó. Olha só onde eles estão. Nossa. Cara, caí numa armadilha. Não. Socorro. Ah, me eliminaram. Eu fui pego numa armadilha, velho. Santos guerreiros, eu caí numa armadilha. Já tô vendo que a gente necessita de medidas extremas. Um tiranossauro Rex. Vai ter que ser ele. Olha lá. Vamos correndo. Sem jogar no meio da galera. E eliminar o máximo possível. Aqui, vamos ver. Tem alguém? Ali, ó. É aquele ali. Já era. Ó. Toma. Não. Ele conseguiu me acertar. Mas não tem problema. Vamos atropelar ele. Vou devorar. E devorei. Não, só atropelei mesmo. Ó o cara aqui. Toma. Toma. Ah, vem aqui, garoto. Ah, quase. Difícil. Calma aí. Vamos recuperar um pouquinho. Ó. Toma. Peguei. Ah, quase. Agora eu peguei. Agora eu peguei. Aí. Peguei. Devorei? Não, acho que não. Não, não devorei. Tudo bem. Tranquilo. Vamos aqui nos reestabelecer um pouquinho. Aí, ó. Recuperar, né? Claro. Aí depois voltamos. Conseguimos já eliminar um e dar assistência. Então tá valendo. Eu acho que eu vou dar a volta aqui. Porque assim eu pego eles desprevenidos. Ó, ó, ó. Toma. Peguei. Aí. Eliminado. Muito bom. Mais um aqui. Eliminado. Aí, muito bom. Vamos girar. Aí. Qual peguei? Não. Ó a rabada. Toma. Dei uma rabada muito boa ali. Eliminei direto. Agora eu preciso de vida. Não, eu vou cair. Ah. Mas valeu. Agora, esse finalzinho foi sinistro. Uau. A mãe dele deve tá muito orgulhosa. Eu vou tentar tirar aqueles humanos daquele tronco de árvore. Eu percebi que eles estão muito ali em volta, né? Eu vou entrar correndo lá. Acho que é aqui, ó. Não, não é nesse tronco. Tem um tronco aqui que eles estão... Eu acho que era esse mesmo. Só que eles já saíram. Ah, foram ali pro outro lado. Nossa. Senão ia dar muito bom. Toma. Acertei. Toma. Acertei. Acertei. Ó, assistente... Assistência a gente já deu. Aí, ó. Mais um. Toma. Toma. Eliminado. Correndo aqui. Vamos girar. Aqui, ó. 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 Toma. Acertei. Correndo, correndo. Acertei mais um. Opa, gira aqui. Toma. Eliminado. Perfeito o nosso paquizinho. Correndo aqui em volta ainda. Toma. Acertei. Aí, eliminado. Caraca, a gente tá fazendo a limpa aqui, velho. Caraca, tá 48 a 29. A gente tá dando um baile neles. Vamos comer aqui, recuperar, né? Oh, não, não, não. Ah, fui eliminado. Pô, eu tava batendo um rango ali. Acabei de ver um tiro e já tô vendo o outro ali, ó. Toma. Acertei. Não pegou? Caraca, eu não sei se pegou. Vamos correr pra cá agora. Eu vou fugir. Giramos. Ó, ganhei aqui um pouco de força. Acertei. Caraca, foi certeiro, velho. Eliminei até. Não. Não. Toma mordida. Ah, não deu. Mas valeu. Olha só. 40 segundos aqui para terminar. Vamos tentar pegar alguém com o nosso espinossauro. Ali, ó. Vou correr aqui e chegar por trás. O cara nem viu, velho. Ó, nem viu. Toma. Peguei. Não pegou, cara. Como? Eu passei muito. Ah, agora pegou. Mas eu passei muito perto dele. Como é que não tinha pego? Pronto. Recuperando aqui. Vamos esperar o cara. Vai aparecer? Não, não apareceu. Achei que ele ia ficar me seguindo. Mas não seguiu. Ih, 10 segundos agora. Nossa. Vamos recuperar. Não, tô tomando tiro. Não, vou cair. Ah, não. Nossa, tá todo mundo ali, ó. Mas vai acabar agora, então. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente perdeu uma, mas ganhamos a outra. E valeu, né? Caso você queira ser membro do canal, lembrando que tá tudo aí na descrição e também no tópico fixo. Lembrando também para comentar os próximos jogos e dinossauros que vocês querem ver aqui. Valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto